Música Demorou então, Fampa começa Fampa começa Mel Responde, 8x8 a primeira, 4x4 o resto Lembrando também que vai subir outro link Pra votação do terceiro round aí galera Ou é o mesmo link, eu não sei É outro link né, que vai sair né Não, mas pro terceiro round Que eu tô falando agora Vai sair mais um link Mais um link, mais um link Então é isso Então, Fampa começa Mel Responde, tudo na 8x8 a primeira, 4x4 o resto, valeu? Tudo na conta dos MCs e vamos que vamos Música Ok, ok Ok, ok Ok, ok Geralmente o terceiro Eu sou verdadeiro, quem perde o hipapá Tem até a desvantagem Mas, minha rima não tem sacanagem Ele achou que ia ganhar Tá de frente pra miragem Eu faço a homenagem ao meus cria Só que antes de fampar o meu nome é Lucas Ele só ganha se aqui brocar uma arapuca Eu posso errar na contagem Pena que na rima nunca Isso já até te preocupa? Acabou? Então vai lá Ei, 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 ei Como você disse Do lado aqui tem a miragem E a mesmice Desse lado tem a mensagem Então isso pra mim tá necessário Irmão, se liga só Essa porra que aumenta o vocabulário Então, melhor fica esperto Te atiro de perto Eu sou o Oasis A esperança do deserto Então, amigo Aqui eu nunca ramelo Tipo Jesus Atravessando a dificuldade de chinelo Você tá mais pra Alexandre Pires Ele é o Oasis Só que infelizmente Não encontra íris Da criatividade Ou da mentalidade E por isso que eu fazendo rima É força de vontade Nada a ver, irmão Se liga só que eu tô rimando Essa é a explosão Você não entende Que eu tô usando a imaginação Eu não sou íris Sou os íris O Deus lançando um trovão Não, não Sabe que você fica no pó Rimando agora Ele é o pior De você até dá dó Não é os íris Não, Pires O Deus do raio Ainda hoje em dia É o Thor Nada a ver, irmão Meu camarada Eu vou te ensinar O que se faz Uma rima improvisada Porque é o freestyle Que me deixa feliz Infelizmente O raio na favela Tá no nariz Infelizmente Tá no nariz Eu vou dizer Mas eu faço rima Quero que compreender Todo mundo sabe Por que é diferente Eu esqueço eles Pra o raio Faço fazer diferente Fazer diferente Na presença Mas o que adianta Se você não mostra diferença Então Eu faço rima Como vim ao tempo Antes de cobrar Eu tô me tornando um exemplo Yeah, yeah Suave Não foi ele Foi ele Suave Você pode ser até o vinho Mas errou no caminho E por isso que o Fampa aprimora Desculpa a demora Mas infelizmente do vinho No seu caminho Passa o tempo E não melhora Não melhora Não melhora Porque eu sou aprimorado Como vinho Pra crescer Primeiro Eu fui pisado Então irmão Isso tudo é o aprendizado Você tá vendo esse monte Ao favelado Elevado Esse foi o terceiro round Muito obrigado A galera da organização Que tá aqui Gritando pras rimas Batalhão Tenho certeza Que a galera aí De casa também Curtiu as rimas Certo Esse